E agora, connosco, Rui Marques. Rui Marques, que nos vai falar de empreendedorismo social. Rui é Presidente do IPAV Instituto Padre António Vieira. Obrigado, António. Boa tarde a todos que ainda resistem, neste grupo de resistentes. Agradecer o convite para estar convosco. Venho estar a assistir às apresentações desta segunda parte da tarde. Já ganhei a tarde, não só com o Tiago, com o exemplo da Startup de Lisboa, com tudo o que aqui fomos ouvindo, com o Colorette. Mas senti-me, progressivamente, cada vez mais, como um extraterrestre na apresentação que vos trago. Mas vou arriscar. Venho falar-vos de outro tipo de sonhos. Venho falar-vos também de pesadelos. Venho falar-vos de grandes empreendedores, homens e mulheres, que fazem acontecer o seu sonho quando não o veem transformado num enorme pesadelo. Aqui já se sonhou. Hoje é mais difícil. Esta cidade chama-se Koban. É uma cidade na fronteira entre a Síria e a Turquia. Uma cidade que tinha 400 mil habitantes antes da guerra. Hoje é o estado de Koban. Completamente destruída. Com uma população que na sua maioria ou morreu ou teve que fugir. Com as marcas de uma guerra terrível que destruiu esta cidade, como destruiu este país e esta região. Mas nesta cidade sonhou-se em tempos. Mas mesmo depois da guerra se continuou a sonhar. Provavelmente este homem, Abdullah Kurdi, sonhou. Perante a guerra no seu país, sonhou com a paz. Sonhou com a oportunidade de encontrar um terreno seguro, onde ele, a sua mulher e os dois filhos pudessem reconstruir a sua vida. Sonhou e foi empreendedor. Pôs-se a caminho. Fugiu de Koban para a Turquia. Mas num contexto particularmente difícil de campos de refugiados saturados, onde o Programa Alimentar Mundial foi reduzido este ano 40%, apesar do número de refugiados ter duplicado, Abdullah Kurdi continuou a sonhar. E para ele, havia um destino que era óbvio no seu sonho, a Europa. Um destino de paz, um destino de segurança, 28 países que constituem uma das economias mais ricas do mundo, uma região onde as diferenças não constituem ameaça para as minorias. E Abdullah Kurdi quis concretizar o seu sonho. Colocou-se a caminho, num pequeno bote, tentou atravessar 8 quilómetros a distância entre a costa da Turquia e a costa de uma das ilhas gregas. Para Abdullah Kurdi, o sonho acabou num pesadelo. A sua mulher, os seus dois filhos, morreram nessa viagem. Abdullah Kurdi é o pai daquele menino, Aylan, que todos vimos a imagem com a qual nos comovemos, morto numa praia da Turquia. Para esta família, o sonho de encontrar uma Europa que lhes pudesse corresponder a um território de renascimento e de vida, terminou numa tragédia. Abdullah Kurdi e regressou a Koban para aí enterrar a sua família. E dizia, de uma forma dramática, nesse regresso, para mim, terminou. Não tenho mais sonhos. Aquilo que me fazia mexer eram os meus filhos e a minha mulher, a hipótese de construirmos uma nova vida. morreram, para mim, acabou. E acrescentava uma coisa que nos deve deixar gelados. Dizia ele, não culpo ninguém. A culpa foi minha. Fui eu que tentei. Fui eu que procurei concretizar o sonho de segurança para a minha família. mas nós bem sabemos que a culpa é nossa. É nossa de uma Europa que não tem rotas seguras para aqueles que precisam de fugir à guerra. A culpa é nossa daqueles que não estamos ao lado de quem quer concretizar o sonho fundamental de sobreviver à guerra. A culpa é nossa porque ao longo de quatro anos ignorámos a existência de quatro milhões de refugiados à nossa volta e fingimos que nada tínhamos a ver com o assunto. Para Abdullah Kurdi o sonho transformou-se num pesadelo. Mas também desta cidade uma outra cidade na Síria a 450 km de Damasco de Erzor outra família sonhou outra família ambicionou o mesmo que a família Kurdi de novo a paz um sítio seguro para poder viver e reconstruir a sua vida. O Sr. Latites conseguiu vencer o teste de sobrevivência que todos nós impomos aos refugiados que procuram um território seguro. Para a sua família foi possível atravessar o Mediterrâneo e sobreviver. O Sr. Latites a sua mulher e quatro filhos entre os quais a filha que trazia ao colo na chegada à praia de uma ilha grega o sonho concretizou-se. E concretizou-se particularmente no dia em que chegou a Berlim e com a sua família foi acolhido pela Alemanha. e aqui está a poder recomeçar a sua vida concretizar o seu sonho. Para ele para a sua família encontrou uma Europa que salva. A questão que aqui neste ambiente que transpira empreendedorismo que valoriza o sonho que afirma a capacidade de cada um de nós construir um mundo a partir destes nossos sonhos desculpem-me trazer-vos este gelo. Há 4 milhões de pessoas à nossa volta que sonham com um espaço de paz que sonham com uma oportunidade de recomeçar a sua vida que sonham com um futuro para os seus filhos. Compete-nos a nós saber que resposta queremos dar. Bem, sei que já somos poucos nesta sala mas seremos com certeza os suficientes para somar mais algumas vozes àqueles que defendem a coragem de acolher. A coragem de acolher quem foge de uma guerra a coragem de acolher quem quer reconstruir uma vida a coragem de acolher pessoas como nós. Porque nos sonhos encontramos a nossa profunda igualdade. Sonhamos todos o mesmo. sonhamos com a felicidade para a nossa família e para nós. Sonhamos com a segurança. Sonhamos com uma vida onde possamos realizar os nossos talentos e construir algo para o futuro. Possamos ser nós cristãos ou muçulmanos do Oriente ou do Ocidente homens ou mulheres ou crianças nos sonhos somos profundamente iguais. O desafio para uma fábrica de sonhos é saber se nós aqui conseguimos ir além dos nossos sonhos individuais dos nossos justos desejos de construir os nossos projetos empresariais as nossas ideias que acrescentam valor ao mundo à nossa volta e se somos capazes de estar ao lado do sonho destes homens destas mulheres e destas crianças para que a sua vida não termine num pesadelo. Boa tarde e obrigado. Muito obrigado Rui Marques. Abrimos agora de novo um curto espaço para perguntas e respostas. Peço de novo para acender as luzes da sala para se poder ver as pessoas que ainda resistem. Oi boa tarde queria pedir esqueci-me de nome se muito fraco em nomes é isto Paulo Soeiro certo os dados que pôs aqui posso encontrá-los aonde? Os dados aquela informação que pôs aí sobre as apps sobre as incubadoras e etc onde é que posso encontrar esses dados? Vi que pôs aqui muita informação será que eu posso procurar em algum sítio ou vai fornecer essa informação? Nós temos dados a informação que eu passei aqui é informação um pouco recente mas toda a informação que eu passei com algumas diferenças está em dois sítios um que é num site que se chama incubadoraslisboa.pt está lá tudo no site da Câmara Municipal de Lisboa uma porta de entrada que diz investir e estão todos os projetos para além destes cada incubadora e cada projeto que está cada pinoco que está ali tem um site próprio e portanto é uma questão de ir explorando o ecossistema e descobrindo até um bocadinho pelos vossos dedos o que é que existe na cidade de Lisboa o sítio onde está tudo mais ou menos reunido é num site que se chama incubadoraslisboa.pt que nós queremos melhorar mas que está lá tudo neste momento Obrigado Muito obrigado vamos ver se existe mais alguma questão na sala Ali Boa tarde esta questão é para o Dr. Rui Marques eu gostaria de aproveitar um bocadinho esse mote de cada um de nós somos agentes de mudança as escolas têm uma força nessas mudanças eu gostaria de saber o que é que nós de facto em conjunto podemos fazer para apoiar os sonhos dos outros é que o que é que funciona funciona creio que as instituições de ensino superior em Portugal e um pouco por toda a Europa têm nesta matéria um papel de chave em qualquer um dos seus três pilares seja na educação seja na investigação seja no serviço à comunidade podem cumprir um papel insubstituível podem ajudar a formar uma sociedade com uma maior cultura de acolhimento e de integração dos refugiados podem também acolher os próprios refugiados nas suas diferentes áreas de saber e desde logo nas instituições de ensino superior que têm essa valência no ensino do português ferramenta fundamental para a integração mas podem sobretudo também nesse domínio mobilizar a comunidade educativa os estudantes os docentes para serem a vanguarda desta cultura de acolhimento percebemos que este tema é um tema profundamente fraturante na sociedade portuguesa é um tema que atravessa todos os níveis não se estão separados os mais cultos dos menos cultos os de direita versus os de esquerda em todos estes universos a informação que temos é de uma enorme polarização na opinião pública entre posições pró e contra creio que o espaço por excelência das instituições de ensino superior que tem uma obrigação de afirmação da verdade fundada em factos pode constituir sem dúvida uma excelente forma de desmistificar de afastar fantasmas de trazer factos para cima da mesa e aí a dimensão da investigação é fundamental a investigação científica aplicada à questão do acolhimento e da integração de refugiados é completamente vital e finalmente no serviço à comunidade melhor que ninguém as instituições de ensino superior percebem que a diversidade o pluralismo a capacidade do encontro entre aqueles que são aparentemente diferentes constitui uma enorme força da nossa civilização hoje temos programas de mobilidade que todos os dias nos mostram isso hoje os nossos estudantes são estudantes do mundo e capazes de construir pontos neste momento as instituições de ensino superior têm aderido massivamente à plataforma de apoio aos refugiados todos os dias novas instituições de ensino superior que constituem hoje já um dos maiores grupos de instituições que estão na plataforma de apoio aos refugiados cumprem um papel fundamental creio que nós vivemos e termino com esta ideia um momento crítico da nossa história em que definimos quem somos e quem queremos ser por tradição as instituições de ensino superior estão sempre na primeira linha deste debate debate de quem somos e quem queremos ser mat parc parc parcaco para os refugiados às instituições Obrigado.